Olá pessoal, hoje eu vou pintar uma paisagem com aquarela de uma cidade chamada Cidade Azul que fica lá no Marrocos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, caso vocês gostem da paisagem, queiram ver mais alguma coisa, vocês entram lá nesse link, tá bom? Nesse momento eu estou apagando aqui um pouco os traços com a borracha limpa-tipo, essa borracha é boa que ela não deixa aqueles farelinhos que a outra borracha costuma deixar, nem machuca tanto o papel. Eu vou usar só uma tonalidade de azul, hora eu uso bem aguado, hora eu uso com mais pigmento, dependendo do momento. Só tem uma hora que eu vou usar o pinguinho de siena, mas só um pouquinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo.